Você já ouviu falar na síndrome do pôr do sol? Ela é caracterizada por uma certa confusão mental que afeta as pessoas quando o dia começa a chegar ao fim. E é muito comum, especialmente nos idosos. Então, para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, eu converso com a psicóloga Regiane. Boa tarde, Regiane. Tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo com você. Tudo certo também. Então, Regiane, para a gente começar, embora a síndrome do pôr do sol seja muito comum nos idosos ou algumas pessoas que sofrem com as doenças, por exemplo, de Alzheimer ou demência, ela não precisa necessariamente estar ligada a alguma doença pré-existente, né? Quase sempre não, né? Mas as pessoas que mais sofrem mesmo com a síndrome são as pessoas mesmo que têm algum tipo de demência, porque existem vários tipos de demência, né? Não é só o Alzheimer. O Alzheimer é o mais conhecido, né? Mas existem várias. Essas pessoas são as que mais sofrem com essa síndrome do pôr do sol, né? Os jovens, em alguns casos, somente se eles tiverem tido alguma situação cerebral, por exemplo, um AVC, um traumatismo, sabe? Para ter essa questão da síndrome. E por que isso acontece? Se a gente pensar assim, quais seriam as possíveis causas? É que assim, o cérebro de uma pessoa com demência, ele se esforça demais para passar o dia todo, para conseguir fazer as suas atividades, vamos colocar assim, algo que está iniciando ali a demência, não em casos mais graves, tá? Então, assim, ela tem uma confusão mental muito grande, porque é um esforço muito grande que ela faz durante o dia até chegar à noite. Imagine assim, que você trabalhou, fez aquela situação, trabalhou, trabalhou, trabalhou o dia, chegou assim, no fim do dia, você está assim, cansado, né? Mas você consegue se organizar, consegue entender, e você vai descansar. Já quem tem demência, eles não têm toda uma questão cognitiva, a questão cognitiva deles está abalada. Então, assim, vai chegando o entardecer, eles começam a ficar confusos, porque, assim, né, as situações, como que está, né, o meu cérebro, o que eu vou fazer agora? Porque tinha um sol, estava claro, e de repente está começando a escurecer, né? Então, assim, é a mesma coisa que se você tivesse que trabalhar no escuro. Então, assim, para essas pessoas, é como se elas tivessem que trabalhar no escuro. Então, o cérebro, ele fica confuso nesse momento que começa a entardecer, né? Ficar de tardezinha, assim, que o sol começa a sumir. É, e assim, embora existam algumas pessoas que prefiram, né? Acabem, às vezes, trocando até o dia pela noite. Tem gente que gosta. Mas por que parece que a noite em si, ela tem um ar mais melancólico do que o dia? É que, assim, a noite, para todos nós, o que acontece? Durante o dia, nós trabalhamos, corremos, fazemos toda aquela correria que temos durante o dia. Então, a noite é aquele momento que você chega em casa e que você vai descansar e que, muitas vezes, você começa a parar para pensar. E daí vem, sabe? Ai, a minha vida, como que está? A minha vida, como que está sendo? Gente, eu não consegui fazer nada. Nossa! Sabe? Então, para algumas pessoas, é nesse sentido. Por quê? Porque é o momento que você para, é o momento onde você vai ter um olhar para si. Tem pessoas que nem conseguem. Tem gente que vai chegar, vai limpar a casa, cuidar de filho, fazer janta, não sei o quê, fazer almoço já para outro dia, né? Então, não tem nem tempo. Mas, muitas vezes, é porque você consegue dar aquela parada de um dia corrido mesmo. Então, assim, é quase como se fossem os dias chuvosos, né? Tem gente que não gosta de dias chuvosos, invernos. Por quê? Porque traz para essa questão melancólica, essa questão de tristeza. Mas é também a maneira que eu olho a vida, né? Tem dias e tem dias. E outro detalhe, que é muito comum também. Tem algumas pessoas que não é tipo ao entardecer. Está tudo bem. O dia está chegando ao fim, ótimo. O problema é se está fora de casa. Às vezes, a pessoa está viajando ou está fazendo uma visita para alguém, começa a escurecer, não precisa ir para casa, porque a pessoa não se sente bem, ela precisa ir embora. Parece. Por que isso acontece? Tem algumas pessoas que sofrem com isso? Então, algumas vezes, são questões de traumas, tá? Uma insegurança muito grande, um medo, né? Que a insegurança faz parte ali do medo. Então, começa da ansiedade. Ai, vai que eu posso ser assaltada, aconteceu um acidente comigo, como que eu vou chegar em casa? Ou, por exemplo, ai, dependendo com quem mora, a pessoa tem que estar ali disponível para as outras pessoas, né? Então, assim, é como se fosse uma obrigação. E, às vezes, é rotina e costume. Mas, muitas vezes, está ligado mesmo com trauma, sabe? Ou medo, porque, às vezes, a pessoa não sofre o trauma, né? Mas ela tem o medo de que aconteça alguma coisa. Por exemplo, tem pessoas que assistem muitas notícias ruins, muita só tragédia, não sei o que, não sei o que. Então, assim, parece que para a vida dela também vai acontecer. Então, acaba causando um medo muito grande e com o medo, a insegurança, vem o quê? Ansiedade. Eu preciso, daí já começa a imaginar, o cérebro já não para e vai, 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 vai. E você acredita que aquilo possa se tornar realidade. Então, eu preciso estar dentro da minha casa, no conforto do meu lar, que ali eu estou segura. Ali nada vai acontecer. E a gente, né, já deu aqui vários exemplos, né, de coisas que acontecem, as possíveis causas. Então, a gente pode pensar numa possível cura também? Tem como amenizar esses sintomas? Então, assim, para síndrome, tem como amenizar, tá? Então, assim, com os pacientes que têm demência, né? Muitos casos, você procura e deixar as luzes acesas da casa até uma luz no quarto, sabe? Não dê cafeína, chá, né? Nada dessas coisas que são um pouco mais estimulantes. A pessoa tem o costume de assistir TV? Coloque filmes ou situações um pouco mais tranquila, não vai assistir lá um filme, né, mais agitado, né? E, assim, essas pessoas, elas ficam muito confusas, geram ansiedade, elas ficam agressivas com os outros ou com ela mesma, né? Então, assim, a pessoa que é o cuidador ou o familiar tem que ter muita, muita paciência para o quê? Você manter a comunicação sem brigar, sem gritar, porque a pessoa está fazendo aquilo ali, mas não é porque ela quer, ela não quer arranjar uma confusão, ela apenas quer entender o que está acontecendo. Então, assim, tratamento, que nem, por exemplo, dependendo do nível da demência, às vezes a pessoa não tem mais como reabilitar, né? Para você trazer um dia a dia melhor. Mas o cuidador ou o familiar, ela pode, para um processo terapêutico, aliviar o que ele tem, né? E, assim, poder estar ajudando essa pessoa que está em casa, né? Muitas vezes tem que entrar com medicação, né? O hormônio do sono às vezes está muito baixo, então essa pessoa, ela vai ter dificuldade para dormir também. Então, assim, fazer um ritual, uma rotina, sabe? Horário que vai dormir todos os dias, horário que vai acordar, tem gente que tira aquele cochilinho logo após o almoço, então depende de pessoa para pessoa, tem gente que não vai interferir no sono da noite, mas tem gente que você já sabe que vai interferir, então você impede essa pessoa de estar tirando esse cochilo, né? Então, sempre ter uma rotina, porque querendo ou não uma pessoa idosa com demência, ela se torna uma criança, e a criança, a gente precisa ter rotinas para ela conseguir manter o seu dia a dia, o seu bem-estar. É claro que em casos mais severos, é preciso a ajuda e acompanhamento de um profissional, mas então uma simples mudança de hábitos ali já vai fazer uma diferença enorme. Com certeza faz, né? Porque assim, a pessoa começa a ficar escuro, muitas pessoas falam assim, essa não é a minha casa, eu quero ir para a minha casa, quem é você? Não conseguem mais se identificar, né? Então, por quê? Porque o cérebro fica confuso, e eles começam a usar os sentidos como todos nós, só que eles usam mais a visão e a audição, então assim, eu não consigo, então por isso que eu tenho que ter uma comunicação clara, às vezes repetir 10, 15 vezes ou mais ou menos, sabe? Mas e deixar o ambiente claro, sabe? Porque assim, o problema está sendo escuro, vai escurecer, eu não sei, o cérebro ele fica confuso, então assim, eu não sei o que fazer, né? A pessoa fica agitada, então quando está claro dentro de casa, ele começa a se organizar e tem que entender que essa pessoa, ela faz um esforço muito grande, né? O cérebro dela está fazendo um esforço muito grande para estar entendendo tudo o que está acontecendo à sua volta. Perfeito, então se você aí de casa ficou com alguma dúvida, quer, está sentindo que está precisando ou então tem algum caso na família, você precisa de ajuda de um profissional ou pelo menos para dar uma luz ali, o que eu faço, como que faz para entrar em contato com você? Através, pode ser do Instagram, psicóloga Regiane Rote, lá tem o meu número de telefone do celular também, WhatsApp. Perfeito, muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço.